não, seu ferrado é o que? ele passa aí pisou aqui, oh olha o gás cuida a mão, pisca no gás do velho ai, me deu nada, meu Deus que vai saber, seu pai o buginho dele está seco o buginho dele está muito vazio tem um negócio bom ali para encher verda tem um negócio bom ali ele correu igual que as pressas o ierreo, a teladeira rapaz, eu tive meu chapéu para lá mais uma vez ai, chaguinho, pinha para aí, nego verda, conversando meu amigo, ela deixou o chão da manhã o chão é aqui embaixo, né então você estava no meio, cara desculpa a diferença é do cacete a gente coloca as pá, chaguinha vai adianta ele falou, chaguinha vai e coloca o pai coloca pá na areia esse parou foi nidão ai, vai botar banheiro, foi foi e bota banheiro ai, vem ta pelando bora, curte não me grita não, velho a diária é quanto não? nem aí, se encontre mas a coisa que eu não gosto é de atu não, velho, eu vou falar a verdade eu não dou se encontre não, amigo dou real oxe ai ai ai, meu Deus ai, chaguinha, entrega a gracinha vai aí, ai está sem graça ai, toma ai, está sem ferro ai, chameão 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 para uma guerreira, velho oxe, abraça melhor que ela não volte não eu não gostei da hora eu não gostei da hora eu não gostei da hora eu mandei tu me abraçar eu não mandei eu não gostei eu não gostei o que? o cara agradeceu nela que ele está trabalhando muito e ela ainda não eu quero ver eu não caí ontem fomentou nós velhos que nós veio que caiu ontem não ou você sabe que eu não vim que ninguém me abraça eu não quero nem nem puer eu não quero saber de nada não eu não quero dizer de chumei não, pera ai agora cheio do pão do agudo por que você tem preconceito com o seu anão? me diga ai eu não tenho preconceito nenhum ela não quer que você abrace ela mas eu quero que ninguém me abrace ai, tira tira eu sou velho eu vou ficar velho um dia você também vai ficar velha quando eu ficar velho tira tira a terra tira a terra vai, vai, chameão faixa faixa também ora lá, pião faixa agora deu o gato mesmo é guerreira rapazinho 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 abracie ela, dê um abraço nela que ela gosta eu sou realista abracie ela, pega nela pega nela, pega nela aí é isso assim vai, vai falar eu vou dar uma bateria aqui e vai meu Deus eu não me digo oxi eu não me digo eu não me digo né oxi abraço de amigo você não pode dar eu estou indo embora vai, 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 vai cor minha a hora ai, rapaz pega lá, bichinho pega muito tu não abraça teu esposo quer um abraço de amigo não quer um abraço quem que ele disse que eu abraço ele o que, Andor? não está falando não, Andor? não está abraçando não? não está abraçando não? vai, Andor, fica ali, fica ali ai, ai, ai é bravo fica ali, Andor, vai para nós vem Andor para você ver ai, Andor sai daí vai para trás para nós fazer o o que? eita, vai cair que nós joga terra dentro não está ouvindo mas Andor, senta ai no barro aí pochado do barro para nós mandar a galera mandar o corpo mas, Gracinha, do lado para tirar foto para pochar galera, quem quiser ajudar galera, esse casal ai galera não é, Andor? pode comentar ai que nós fica ai, Gracinha virado para cá que não é uma galera essa viu? ui Dãozinho morava onde? mora em Canudo Canudo do barril e Gracinha toda a vida foi aqui em Cabrobó Cabrobó o que? em Orocó e Gracinha, nasceu lá em Orocó? nasceu e foi lá hã? nasceu lá em Orocó o Zepão veio lá mesmo ui ui galera, nós tínhamos aqui brincadeira a parte tem Dãozinho, Gracinha vai para cá ela não está indo para a câmera não fala ai só deu um sorriso ah não são dois horas não peste passa a mão Donzinho para ficar coladinho é bai ah Donzinho, conta a sua história lá em Canudo tu fazia o que? rapaz, eu era pescando e trabalhando de roça e era? é sofrimento, sofrimento conheceu essa gatona aqui na Barra do Tarrachivo é outra guerreira também ah? é outra guerreira também quem é que você apaixonou por que? foi ela ou foi tu? rapaz, nós dois ah? foi nove do oito Gracinha sorria para cá Gracinha para a câmera hum só de olho na preservada ai ah ah, ouvi dizer que você carregou ela com doze anos? eita, me tira da agulha oh, já tinha dezoito já tinha dezoito se for assim ainda ia preso e rapaz? já tinha dezoito foi com dezoito dezoito sim era de maior Gracinha que é? e oi Gracinha está com quantos anos? fala ai, sem brincadeira para a câmera oxe, eu não gosto de dizer nem nada a ninguém não oxe ela tem o que? uns treze anos ah, é sério? ela tem uns treze anos vai Gracinha, fala ai para a câmera olha quantos anos você tem vai deixar barato velho é né eita, eu vou lhe pegar eu estou fazendo o negócio aqui na entrevista você vem com brincadeira pai não me troco por você vem aqui, vem aqui você fez dar para eu ver agora eu faço você não não me troco por você não seu otário eita minha véi agora minha véi ficou com o cabelo branco eita minha véi que conversa ligeira assim foi minha véi deixa eu dar véi aqui deixa eu dar véi aqui deixa eu dar véi deixa eu passar a explicação venha para cá, venha para cá explicar ela venha, venha tá sério ideia é bom para a saúde saúde tua cara outra dos gramas e com o que? eu estou bem velhinha mesmo é, é, é dá um abraço nela peça desculpa, peça desculpa vai com ela não tem essa tibanga daí não vai com cá eu vou assustar você também calma isso aqui apenas se fala calma, calma calma, calma não, agora essa deixa eu abrir meu coração sem exemplo não vou fazer nada não deixa eu ter o copo aqui se quiser me bater se quiser me emburrallar você pode me emburrallar eu estou aqui vou desabafar meu coração é uma brincadeira uma alegria que eu gosto de você de Dãozinho de seus filhos viu de coração ai, brincadeira deixa a mulher dessa situação queria que você fizesse essa brincadeira era com eu apenas foi o esposo dela disse vamos fazer uma pegadinha com minha esposa rapaz não pode fazer pode fazer que eu garanto mas mas quem é o mandado se vai não dos outros é quem vai se lascar nego velho eita pera ai ai Gracinha dá para pegar o porra aqui Gracinha ai um polinho ainda dá para emborrair ai também pera ai não deixa eu dizer não deixa eu dizer nada não calma o pioi que vai pelo dos outros se não cai pelo dos outros é pioi ah mas assim como você é um pioi pequenininho hum dá muito certo para mim dá um boy de cacete apenas apenas bom seu esposo que mandou e que Deus e se ele mandar você cair no fogo você vai cair? pode brincar com minha família Aí! 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 Pera aí, pô! Aí! Pera aí, caralho! Aí! Olha o que você vai fazer com a mulher dos outros aí! Olha aí! O que a gente faz aí, tá vendo? Olha aí! Olha aí! O que você vai fazer com a mulher dos outros aí agora, viu? Tá vendo? Viu? Chega assim! Vai, joga aí! Para, para! Para agradecer, viu? Aí, ó! Viu? É bom fazer? O cabelo dela está parecendo umas nuvens! É bom fazer? Aí! Chorou e foi embora! Está chorando? Chora bebê! Para tu saber como é bom fazer nos outros! Chora bebê! Pega o caminho de casa cedo! Vai lá, Grazinha! Vai lá, Grazinha! Agora eu vou dar um abraço nele! Vai, Grazinha! Vou não! Você fez eu me chorar, pai! Por mim faz! Por mim chora! Estou não! Estou não! Mas minha velha, rapaz! Você fez os meninos chorar! A criança! Estou não! A criança da queda ali! Aí mesmo não tem nada de criança! Rapaz! Ele não tem bigode! Ele não é criança não, rapaz! Ele tem bigode! E o bigode que ela tem aqui é o quê? É sua cara! Ela ficou parecendo um... Um gorra a algodão, velho! Rapaz! Não fizeram minha velha de... Ela vir mal ali! Minha velha ficou assim velha de vejo! Foi de vejo! Foi de vejo! Você vai me pagar! Você vai ver que é o outro cara de jeito! Ela também se lascou! Eu pensava que era de um dia... Não, mas você... Não, mas o negócio se lascou! Eu pensava que era de uma noite para o dia que a gente ficava velho! E agora é acima da hora assim, olha! É melhor!